Tô palmeando a favela do alto, não passa nada E os menor do seu lazer soltando E pá na quebrada e botou o machuca boa No plantão só beijinho, mó carinha de boneca Vem ser não vai dar pra mim, é tipo Chego de azar, igual de nojo e escuro Olha, olha o que tu fez, tu me deixou de pinto durete Jogo de azar, igual de nojo e escuro Olha, olha o que tu fez, tu me deixou de pinto durete Ela, e ela safadona de leg, tá mó gostosa E o Martins todo trajado, com short de jogar bola Ela, e ela safadona de leg, tá mó gostosa E o Ed, sempre trajado, com short de jogar bola Toma, toma, socadão, toma, socadão Eu vou tacar na ninfeta no horário de plantão Toma, toma, socadão, toma, socadão LC, tacar na ninfeta no horário de plantão Carado, carado, carado Vem, vem, vem LC, tacar na ninfeta no horário de plantão Vem, vem, vem Tô palmeando a favela do alto, não passa nada E os menor do seu lazer soltando Vem, pá na quebrada Botou o machucabor no plantão Só beijinho, mó carinha de boneca Vem, cê não vai dar pra mim É tipo, jogo de azar, igual de nojo e escuro Olha, olha o que tu fez, tu me deixou de pinto durete Jogo de azar, igual de nojo e escuro Olha, olha o que tu fez, tu me deixou de pinto durete Ela, ela safadona de leg, tá mó gostosa E o Martins todo trajado, com short de jogar bola Ela, ela safadona de leg, tá mó gostosa E o LVP todo trajado, com short de jogar bola Toma, toma, socadão, toma, socadão Eu vou tacar na ninfeta no horário de plantão Toma, toma, socadão LC tacar na ninfeta no horário de plantão Caralho, caralho, caralho LC tacar na ninfeta no horário de plantão Que bom, tádio de plantão Tádio de plantão Vem, vem, vem Tchau, tchau, tchau